E nosso viva o Chit Sem Ball! E viva as sociedades! Palavra ao comandante Marco Menel Atenção sociedades! Sociedades! Descansa! Vamos prestar atenção ao que o Sidney vai falar agora Olha a responsabilidade Se o pessoal quiser alargar um pouquinho o Chit Sem Ball pode ficar à vontade, tá pessoal? Senão você não vai alcançar o braço aí Pode deixar um pouquinho no chão e depois a gente já faz o levantamento oficial dele Queria convidar para vir aqui com a gente nosso Prefeito Municipal de Terianzen Nossos aplausos pessoal, nosso Prefeito Convidar também o Presidente da Fundação Cultural Sr. Leone Silva Nossos aplausos pessoal para o Leone Silva Presidente da Fundação Nosso Vice-Prefeito Jaime Negerbon Por favor Jaime Presidente da AXTIV Sr. Wilson Bruch Por favor Wilson E o Presidente da 25ª Chit Sem Fest Sr. Marcelo Prokno Aplausos Queria pedir uma grande salva de palmas para o nosso rei, Claudio Schmidt Aplausos Para a nossa rainha, Lilian Creutzfeld Aplausos Para a nossa rainha da beleza, Taimara A primeira princesa A primeira princesa, Taís E a segunda princesa, Viviane Sempre bem acompanhadas pelo Wilker Aplausos Para os grupos folclóricos Os grupos folclóricos Mas os grupos folclóricos Que conduziram os estandartes e as faixas Por favor pessoal, nossos aplausos Aplausos Pessoal da Associação dos Clubes de Tiro Pessoal da CCO, nossos aplausos também Para as majestades do Tiro Para as majestades do Tiro 2012 e 2013 Nossos aplausos E para toda a nossa sociedade, nossos aplausos As 15 sociedades que estão presentes Na 25ª Chit Sem Fest Para as sociedades, nada mais justo que passar a palavra Para nosso amigo Wilson Brook Para deixar aqui a sua mensagem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia São prefeitos municipais O Jaime Negerbun O Negerbun vice-prefeito Marcelo, presidente da CCO Leone, presidente da nossa Fundação Cultural Em nome desses, cumprimento a todas as pessoas aqui presentes E principalmente aos sócios que compõem as nossas sociedades Começamos agora o primeiro passo Para começar a nossa grande festa 25ª Podas de Prata Que nós possamos conseguir fazer dessa a melhor de todas Com muita alegria, com muita animação Porque não só de trabalho vive o homem Mas também o homem e a mulher, né? Mas também de diversão E de a gente poder se congregar numa família de atiradores E mostrar o que que são essas nossas sociedades E quem convive com a sociedade sabe que maravilha que é São pessoas maravilhosas que estão sempre com os braços abertos Para nos receber e conosco Trocar algumas ideias, trocar informações Contar uma piadinha E principalmente praticar o nosso tiro ao alvo Que infelizmente Nós não conseguimos mais assim com tanta facilidade Tocar essa prática Por quê? A Carabina 22 esse ano não vai estar presente Infelizmente A gente não tem conseguido apoio Da parte nem do exército nem do governo Para fazer e mostrar que Atirador É gente de bem Ele tem Residência fixa Tem trabalho E ele sabe se comportar na sociedade Infelizmente nós não ganhamos apoio na prática do tiro Infelizmente E assim a gente vai lutando Mas nossas sociedades não param por causa disso Vão conseguir chegar lá e mostrar que Na 25ª As nossas sociedades estão caminhando com passos firmes Para fazer dessa tradição uma grande tradição A tradição da família dos atiradores Parabéns a todos E vamos lá Aplausos